A Secretaria de Turismo está promovendo nesta semana a produção das guias do programa Parada Trilegal. E hoje eu vou conversar com o secretário Márcio Cabral. Bom dia, secretário. Então, qual é o objetivo deste programa? O Parada Trilegal é uma das ações de qualificação dos empreendimentos turísticos do Rio Grande do Sul. Uma ação que envolve a qualificação de até 10 mil profissionais do turismo em todo o estado do Rio Grande do Sul. E o Parada Trilegal é mais focado nos paradoros, que são empreendimentos localizados nas estradas que dão acesso aos principais empreendimentos turísticos do estado. Certo. E quais são as vantagens para os empreendedores, para o município e para a população em si com este programa? Olha, o Parada Trilegal busca justamente a excelência de serviços. A gente tem um turismo no Rio Grande do Sul que trabalha com uma malha multimodal. Quer dizer, o turista chega no Rio Grande do Sul aéreo, mas ele precisa se deslocar terrestre para os principais atrativos turísticos do Rio Grande do Sul. E nesse deslocamento, no geral, a gente precisa qualificar os empreendimentos para receber, seja desde o receptivo de qualidade de atendimento, de informações, mas também da alimentação que oferece aos turistas, aos serviços de banheiro qualificado, de água quente para o chimarrão, que é uma questão da nossa cultura e da tradição do Rio Grande do Sul. Os empreendimentos se estendem por toda a BR-116, de Jaguarão até Vacaria, e essa iniciativa a gente ainda busca, no próximo período, estender para outras regiões do Rio Grande do Sul. Certo. Os municípios que ainda não possuem esse programa, eles devem fazer o quê? Nós estamos trabalhando através da regionalização do turismo no Rio Grande do Sul. A gente trabalha articulado com as regiões, são 25 regiões turísticas. Nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando, portanto, com seis dessas 25 regiões. A ideia é, junto com essas coordenações regionais, com o planejamento regional que nós estamos desenvolvendo, também paralelo a esse programa, a gente buscar ampliar cada vez mais a oferta dessa qualificação e dessa certificação para os empreendimentos que ficam nas rodovias do Rio Grande do Sul.